Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua, pega ou pega geral, também vai pegar você Vira, racharam, racharam Correram pra lá Esse vídeo aqui vai ficar melhor Eu acho que ele correu pra lá Pode ter entrado no meio do mato É Mas pelo galope que ele desceu, cara, a pedra, ele pegou a linha reta Você acha que ele não foi pra cá não, ele? Ele foi pra cá Foi pra cá, ó Foi pra cá Ele não subiu pra cá não Mas essa área aqui, eu tô aqui dominando, dominando pelo exército Eu acho que ela vem ver se ferrando, justamente aqui Mas acho que esse não volta mais Pra cá ele não passou não Pra cá ele não passou não, ele virou pra lá Ele pode estar escondido Não passou pra cá não, velho Não, a Sarah falou que viu Foi pra lá, pra cá, não foi não Eu vi quando ele desceu Eu vi quando ele desceu Ele desceu muito rápido mesmo Ele é bom de correr, viu? Ele queria pegar a bicicleta, né? Ele tá escondida Obrigada Obrigado.